Fala galera, no vídeo de hoje vai ser um desafio feito pelo colega meu, o Ailton, tá? É um desafio sobre um crucifixo de um vizinho dele, um crucifixo que está com esse vizinho há mais de 45 anos. Ele é de madeira e está precisando de uma reforma. Eu logo aceitei esse desafio e vou apresentar para vocês aqui no vídeo as etapas dessa reforma feita nesse crucifixo. Se liga aí logo após a vinheta. Aí galera, esse aqui é o crucifixo. Vocês podem ver o estado que ele está, que ele se encontra, apesar que são 45 anos também, né? Não tem nem como isso durar tanto, já que ele foi feito de compensado. Dá para a gente ver aqui na lateral dele, que ele foi construído no compensado. Aqui gente, dá para ver marcas de várias tintas, várias vezes ele foi pintado. Foi pintado até a parte de metal. E aqui é a madeira onde a gente vai fazer o novo crucifixo. Essa madeira aí eu adquiri ela e ela vai ser aí a madeira que a gente vai utilizar para o novo crucifixo. Já foi medido, né? Como vocês podem ver aí. E eu passei ele para o papel, o desenho para o papel. E depois de passar para o papel, eu vou passar para o computador. Mas primeiramente eu vou realizar a limpeza aqui nesse crucifixo e retirar toda essa tinta antiga. Aí vocês podem ver, está sendo removida a tinta antiga aí, com o auxílio de um pincel. E aqui é a marca onde os cupins fizeram aqui o ataque a essa madeira. Aqui já é uma parte aí do crucifixo limpa. Foi realizada uma nova pintura. E aqui já está na CNC para a gente vir já fazendo já. Primeiramente a gente vai fazer essa limpeza, né? Como vocês podem ver aí. Retirar toda a parte grossa aqui da madeira. Quando ela vem aí da madeireira, ela vem com a certa oxidação e certas impurezas aí que se acumulam nela. Poeira, entre outras coisas aí que tem aí no ambiente onde ela está conservada. Aí primeiramente o primeiro passo é fazer a limpeza completa dessa madeira. Logo após limpar, a gente vai começar já no desenho. O desenho já foi passado para o computador, através de um software específico. E logo após, como vocês podem ver aí, o desenho já está aí no computador. Logo após a gente já começa o corte. O corte é feito aí na madeira, como vocês podem ver. E aqui já está lisinho, tá? Já está bem liso aqui. Mas após realizar o corte, a gente vai fazer também o lixamento dessa peça. A gente vai lixar essa peça. Para ela ficar com acabamento bem mais bonito. Aqui vocês podem ver o andamento do processo do corte. Onde que a gente pode vir acompanhando aqui pelo computador. E aqui onde que vocês podem ver a máquina já trabalhando, realizando o corte, tá? E lembrando, gente, que essa velocidade aí está uma ou duas vezes mais rápido do que é a realidade. Eu dei o adiantado aí para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Muito longo. Está um pouco rápido aí. Mas aqui vocês podem ver o progresso do corte e já começando, vamos dizer assim, a nascer o novo crucifixo aí nessa madeira. Aqui terminou uma etapa de corte. Aqui eu já adiantei o processo. Coloquei aqui só para você ter uma ideia como vai ficar o crucifixo. Aqui já terminou o corte, retirando a peça do meio. E aqui vocês podem ver onde que saiu a peça do novo crucifixo. O corte perfeito, como vocês podem ver aí nas imagens. Agora eu já tirei da mesa de corte. Vocês verem como está aí. Aqui eu já apliquei o primeiro lixamento. E aqui vamos vir com o verniz. Eu trabalhei com o verniz marítimo. Logo após aplicar a primeira demão, ficou assim, tá, gente? Agora, gente, eu já estou aqui na parte da montagem. Essa parte tem que ser bem específica para ficar com a medição toda ok. Para não ter erro aqui de centralização, né? Das peças aqui do nosso crucifixo. E tem também o cuidado para não arranhar nem as peças que a gente pintou. Essa preta aí que a gente fez a pintura. E tomar cuidado também para não estragar a peça que foi invernizada. A peça de madeira nova. Igual vocês podem ver aí, eu coloquei logo abaixo um pano, um tecido aí dobrado. Para quê? Para aliviar o impacto causado pelo martelo nos pregos aí. E também tomar cuidado porque, como é uma peça única, tomar cuidado para não trincar e nem quebrar aí essas peças de metais. Inclusive, eu, além de colocar o pano por baixo, eu segurei aqui com o auxílio de alicate algumas vezes aí para auxiliar para não ter perigo de arranhar e nem sujar a peça pintada. E eu agradei muito do acabamento. Deu trabalho. O vídeo aí foi bem adiantado. Deu trabalho. Mas foi recompensado por uma bela arte, tá? Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Acompanhe aí a imagem do crucifixo já pronto. Ele aí já está pronto. Coloquei na parede para a gente ter uma ideia de como ia ficar. E segundo o meu amigo, o Ailton, Ailton Reis, um abraço aí, Ailton Reis, o vizinho dele lá, o senhor que pediu essa arte aí, a reforma do crucifixo, ele ficou muito feliz com o resultado. E igual ele falou comigo lá, é uma peça de 45 anos ganhada da mãe dele. E aí E aí